Muito bem, o que temos aqui agora? Um PS2. Bom, antes de tudo, eu não mexo com PS2, eu não faço manutenção em Playstation 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, não faço com Xbox, nem o clássico, nem o 360, nem o One, nem o Series, não mexo com esses consoles, tá? É, entretanto, eu tenho, acho que uns 5 ou 6 Playstation 2 aqui, mesmo que, por incrível que pareça, eu não gosto desse console, tá? É uma opinião pessoal, não levem aí pelo particular, eu não gosto porque eu acho que eu não passei muito bem por essa geração aqui, o único videogame que eu tive na minha infância foi o Super Nintendo, depois eu fiquei muito tempo sem ter videogame, o PS2 eu não sei, eu não sei, eu não gosto Gostei, tá? Mas eu tenho vários, dois que lê disco e outros três que não, mas o que que eu vou fazer aqui, já que é meu mesmo, se estragar, estragou, se não estragar, tá tudo certo, eu vou instalar um mod chip, um OPL, pra botar o OPL, só que não é o Matrix normal, convencional, que faz o OPL, o OPL com o Memory Card, tá? É um OPL mais recente, que é só o pendrive, ele não precisa do Memory Card, eu já instalei em um outro, eu não gravei nem nada, porque eu tava testando pra ver se ia dar certo, e deu certo, tá? É esse aqui, ó, é esse chipzinho aqui, tá? Esse aqui é o ModBO 5.0, ou ModBow, não sei como é que se pronuncia esse aqui, vamos ver se dá pra pegar, ModBow 5.0, tá? Deixa eu abrir o saquinho aqui, eu comprei três desse daqui da China, um eu já instalei, deu certo, porque eu tenho três desse daqui que tava parado, né? É esse chipzinho aqui, tá? Vem com uma dupla face aqui que eu vou usar, é... aqui, ó, ModBow 5.0. Ele tem uma instalação um pouquinho diferente do chip Matrix tradicional, tá? Ele tem alguns pontinhos aqui que são diferentes, por CX e SX, que são outros nomes, no outro tipo, as ligações aqui são um pouco diferentes, mas usa basicamente a mesma instalação no console, tá? É... o que mais que tenho aqui pra ressalvar nesse chipzinho? Bom, eu acho que por enquanto é isso. Eu já deixei o videogame aberto aqui, inclusive, ó, ele tá até sem as tampinhas do memory card, tá sem os postezinhos, que eu vou dar um jeito de arrumar depois, tá bem surradinho esse PS2, bem surradinho. Eu nem liguei pra ver se ele tá ligando, mas eu acho que tá, sim, a última vez que eu mexi ele tava ligando, sim. Deixa, inclusive, eu ligar ele agora. Vou ligar pra ver, ó, ele tá com um mod chip instalado aqui, um Matrix, que eu nem sei se é original, se não é. Eu vou só ligar o videogame pra ver se ele tá botando. Eu já tirei o leitorzinho dele, que tava sem o clamp aqui, já não tava funcionando. Enfim, deixa eu colocar na tomada. Pera aí. Primeiro eu coloco ali no videogame, depois eu coloco na tomada, porque aqui tem uns pontos que dá choque, se eu encostar. Bom, aparentemente ele tá ligando, sim. O ledzinho aqui acendeu, tá? Vamos ver só se ele tá dando boot no Matrix. Deixa eu pegar aqui. Vou ligar a TV. Liga. Ah, tem que ligar a tomada aqui embaixo, né, senão a TV não liga. Tá ligando. Aí, ó, vou ligar aqui. Tá, ele tá dando boot no Matrix, então aquela instalação tá certinha. Tá? Vou tirar a tomada aqui, ó. Pronto. Desligou. Deixa eu voltar o celular aqui. Tirar com cuidado, que tem uns capacitores que ficam carregados aqui ainda. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu tirar a fonte. O saquinho. Tirar os parafusos da fonte, né? Ok. Pronto. Fonte removida. Tem um parafusinho aqui do cooler pra tirar também, que já tá todo sem os outros parafusos. Já tava assim antes. Vou pegar aqui. Ok. Tirar aqui o dissipador. Ok. Plaquinha tá bem sujinha, né? Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Bom. Eu nem sei que versão de placa que é essa daqui. Eu não entendo muito de PS2. Mas, basicamente, as ligações são as mesmas. Aqui, as ligações são as mesmas. Tá? Nesse CI, as ligações são as mesmas. O reset, a ligação é a mesma. O terra é a mesma. Aqui, acho que tá ligado o 3.3. Vai ser o mesmo. É o 3.3 volts. E tem outras duas ligações que devem ser feitas, que talvez estejam feitas aqui, mas eu acho que não. Mas três ligações, aliás. Uma num capacitorzinho minúsculo que tem aqui, tá? Nem sei se é um capacitor ou um resistor. Você tem que ver. Mas é num desse minúsculo que tem aqui. Um outro pontinho minúsculo aqui do lado também. E um outro aqui. Ah, e um aqui embaixo. Enfim. Eu tenho que remover, então, esse mod aqui primeiro. Remove aqui. Vou pegar o ferro de solda. E já vamos tirar isso aqui. Eu não vou nem ver qual que tá ligado em qual, que depois eu vou seguir um esquema. Todos os fiozinhos tirados. Mais um, mais outro. Pronto. Esse daqui. Pronto. Pronto. Esse. 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 Sai. Sai, 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 sai. Eu não sei nem dizer se esse aqui é um matrix original, se não é. Tirar aqui. Pronto. Tirado esse daqui. A gente aproveita os mesmos fios, que fica mais fácil, tá? Deixa eu só colar já esse, essa dupla face ali na plaquinha. Vai ficar mais fácil aqui pra mim. Colo a dupla face aqui. Depois eu tiro a outra partezinha da dupla face. Ok. Então, aqui, as instalações. Aqui. 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 Vai faltar algumas ainda, mas que dá pra fazer, inclusive, com um cabinho mais grosso, tá? Ó, tem esse matrix aqui. E tem o outro que eu já havia tirado. E eu perdi agora, depois eu vejo onde tá. Então, deixa eu jogar pra cá. Esse matrix. Bom. Primeira coisa aqui, é já estanhar esses pontinhos. Deixa eu estanhar. Aqui não tem preciosismo, não. É só estanhar. Estanhar assim, fica mais fácil. Aqui. Aqui. Uma gotinha de solda em cada um desses pontos. É... É muito difícil fazer essas soldas aqui, assim, ó. Sem um microscópio. Pelo menos pra mim, claro. Eu não uso óculos, mas eu acho que eu tô precisando ultimamente. Entretanto, como as soldas já estão feitas ali, fica mais fácil, né? Olha, o 3.3 aqui que une esses últimos dois terminais desse CI. Tá. Então, ó. Saldinhas brilhando. Bonitinhas. Agora eu até posso colocar aqui. E a posição interessante de se colocar pode ser assim, tá? Com as letras voltadas pra cá, já que esses terminais aqui, essa fiação alcança aqui. E aqui, que vão ser as que vão ser ligadas aqui, tá? Então, deixa eu tirar agora daqui o dupla face. Beleza. Eu vou colocar assim. Daí depois eu coloco uma fita Capiton por cima. E fica tudo certinho. Beleza. Então, eu vou fazer agora a instalação desses fios em off, tá? Porque eu tenho que olhar fio por fio qual que vai em qual aqui, que eu não tenho tudo de cabeça. E assim que todos os fios estiverem certinhos aqui, eu volto com o vídeo pra mostrar pra vocês. Então tá. Tá aqui, ó. Como os fios já estavam soldados, eu levei aqui uns 10 minutinhos pra fazer isso. Eu precisei fazer mais duas soldas que não tinha aqui, tá? Mais três, aliás. Eu precisei fazer a conexão da letra Y, que está aqui nesse pontinho. Do SX, deixa eu ver. Do CX, que é aqui. E do SX, que é aqui no cantinho. Não vou mostrar em detalhes isso, porque esses esquemas na internet vocês encontram a rodo, tá? E eu não sou a melhor das melhores da referência. Não testei ainda. Não liguei. Ainda não fiz o teste. Vou fazer agora. Deixa eu pegar aqui uma partezinha só pra escorar. Pode ser que não dê certo. Pode ser que dê certo. Se der certo, eu vou ficar muito feliz. Como eu não vou colocar o leitor de CD aqui em cima, vai ficar sem, eu não vou me preocupar agora em organizar esses fios, não. Vamos colocar a fonte. Aqui. Vamos colocar o dissipadorzinho. Aqui. Cadê o cooler? Tá aqui. Tem que dar uma limpadinha no cooler ainda. Limpadinha no cooler. Cuidado que vocês ouvem aí, hein. Aham. Tá. Tá aqui. É isso. Ah, tá. Falta um negocinho pra ligar. Deixa eu ligar a TV. Colocar o cabo de energia. Colocar o cabo de vídeo. Uhum. Vamos colocar o cabo de energia na tomada. Vamos ver se vai explodir. Não explodiu. Acendeu o ledzinho aqui. Vou ligar. Tem que aparecer matrix lá. Calma aí. Ó. A TV tá ligada aqui. Deixa eu ligar. Aqui que não tá ligando. Aí ligou. Deu matrix. Agora, como tá sem pendrive, ele vai falar que, ó. Opa. A instalação foi certa. Ele vai aparecer que não tem nada pra dar o boot. É. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pendrive. Que já está com os arquivos aqui do OPL. Tá. Vou colocar aqui. Pronto. Vou resetar. E agora ele vai ter que dar o boot do OPL, hein. Ele demora um pouquinho, uma primeira parte. E... Não leu mesmo, né? Tá tudo sujo esse negócio aqui. Nossa, Pradinha. Vamos colocar de novo o pendrive. Ressetei. Ressetei. Ah, agora foi. Olha lá, ó. Show. Isso. Assim melhorou. Ó. OPL. E tudo que precisa. Peguei esse aqui do... Desse canal. Eu acho que é esse canal Gamer Shortcut. Vamos colocar um controle aqui. Colocar o controlinho. Tá lá. Aí, ó. Como não tem jogo no meu pendrive... Eu apertei o botão errado. Apertei pra voltar. Ó. Tá aqui pra fazer as configurações. Deixa eu... Dar um exit aqui. Deixa eu ver se ele vai voltar pra aquela tela inicial ou se ele vai pro... É. Não há dado. Se eu der a retroceder, ele vai tentar ler o disco. Desse jeito. Deixa eu reiniciar. Ah, mas como tá sem jogo, ele não vai configurar mesmo. É isso. Bom, mas como vocês viram, funcionou, né? Funcionou certinho. Eu tenho mais um PS2 aqui. Que é um Frankenstein, na verdade. Ele tá com aquele miolo do prata. Com essa carcaça aqui do modelo... O modelo que é... 7500, mas é aquele modelinho do prata. As entradinhas pratas aqui. E que tem fonte. Tô com uma preguiça de mexer nesse daqui agora. Porque eu ainda tenho... Uma plaquinha. Aí eu ia deixar instalado. Mas pronto. Eu já tenho dois agora feito esse OPL. Que é só com o pendrive. Ele não precisa de mais nada. E é muito simples. Isso aqui na China foi o que? Acho que foi uns... 15 reais. Chegou em menos de um mês. Até que foi rápido. O Curitiba não... Ficou mastigando meu produto lá o tempo todo. E é isso, ó. Tá instaladinho o mod chip. O que eu tirei... Tá aqui. Que eu nem sei se é original, se não é. Eu tenho um outro que eu tirei agora... Ah, tá aqui, ó. Os dois que eu tirei. Esses dois. E é isso. Funcionou. Belezinha. Valeu.